Nós vivemos num Conselho que não tem nada de sedentário. Portanto, um bom dia mundial da atividade física com alegria e com esta participação tão grande de tanta gente. Felicito-vos por serem aderidos e espero que se divirtam. Muito obrigado. Um bom passeio para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto